Salve, salve rapaziada, beleza? Bom dia Agora são 6 horas e 21 minutos, o dia está 12 de novembro de 2021 Estamos aqui na BR-230 Isso aí, agora a boca está de Aparecida na Paraíba É, Aparecida era 12 e meia da manhã Agora vamos sair da BR-230 e pegar uma estadual A primeira, BR-325 Pegar sentido, está colando o roxo Até a BR-330 E na BR-3, a BR-230 Vai ser a primeira vez nessa rota O primeiro é ver, nunca passei por aqui, ver como é a viaz por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, acompanhando aí essa rota nova Beleza pessoal 7 horas e 44 minutos Já é domingo, dia 14 de novembro Passamos agora pouco da falta do rocha Pensei que eu tinha errado a estrada Vai passar o pessoal aqui nos contêiner por aqui meio Para quem está chegando agora, meu nome é Alentar, sou de fronteiras Piauí Aqui a gente mostra o dia a dia na estrada, sem enfeite, sem arrodeio, sem maquiais A realidade Beleza, nossa viagem iniciou ali em Petrolina Carregadinha de manga E vamos lá, Natal Portos e Natal Tira o contêiner carregado e... Pegar o contêiner, pegar o contêiner vazio e voltar para a Petrolina E aí a volta vai ser mais longa, mas não tem problema não Na volta eu vou ter que vir para o cabuleiro do norte, passar lá no pauzinho aqui Minha embrelagem está muito baixa Estou suspeitando que ela quer me deixar no freg A hora que as marchas arranham, não quer entrar, o óleo está ok, o óleo está ok Para lá e descobrir se é só eu regular isso, nem mexer Vai que eu mexo e piora Já não frego mais nada dessa aqui, ó Não é bom não Eu vou sair Não é, é só eu Eu vou sair uns mau Eu vou dar uma Chegando aqui em Campo Grande, Paraíba Pô, Rio Grande do Norte Já saiu da Paraíba Agora vamos pegar aqui A direita pra Triunfo Potiguar Depois Natal, Se Deus quiser Muito boa as estradas Tem só um trechinho ali Que é pouca coisa Não dá 20 km não Eu acho É que nada é bom Chucurutu Chucurutu é o entreguecimento lá Naquela Na combustão da barragem Na época do cebolão Barriga de aço Aqui pessoal, na direita Triunfo Potiguar Chucurutu Vamos direto Servir do assunto Acabou a posta E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Nove horas e quarenta e sete minutos. Triunfo, um pouco igual pra cá, eu achei mais ruim, mas... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 11 horas e 33 minutos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, mais um compromisso graças a Deus, não é só finalizar né? CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou chegar no domingo, logo dá meio-dia pra tarde, não vai ter ninguém, olha os próximos aí Está calma, bem calma, deixa eu não acalma, deixa eu não acalma, deixa eu não acalma Repite para a Naveira e Natal, Natal começa aqui 13 horas e 11 minutos, estamos no margem de 14 de novembro Viagem tranquila, graças a Deus 17 horas e 15 minutos, não vai ter o tempo, não vai ter ninguém Também não almocei ainda né, 13 horas e não almocei Relacionado morto né, veio comprar lá o procedimento Aí eu peço o almoço aí pelo Guaifú, é livre aí Tá certo Aí eu vou indo andando, dentro de Natal vem carreira Já vim aqui em Natal pessoal, mas aqui mesmo no Vitoral é lá 2 Vim descarregado aqui Se acalou Eu não vou lembrar depois de dar a cair A bala de cima da casa é muito ruim, né? A bala de sol, o meu costeiro é o porto e a bala de ar, mano, e a bala do povo Tinha a bala do povo A bala de sol A bala do povo Se for 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 A bala do povo O lado direito aqui, o direito é o centro, né? O centro, acho que é o litoral. Centro. O ar-condicionado tem um problema, estou todo queimado, queimado, graça. O vento que entra é que o aeroporto litoral deve estar rolando de área. Vamos! 50h50 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.